Vamos lá, considere a seguinte sequência numérica. Aí todo mundo está vendo aí, né? x, x menos 2, x mais 8 e assim sucessivamente. Represente uma progressão geométrica, dessa forma pode-se afirmar aqui. Então apareceu ali a palavra mágica, progressão geométrica, a famosa PG. Então eu já interpretei, né? Eu já sei qual é o assunto da questão. É uma questão de progressão geométrica. Legal? E para resolver essa questão de progressão geométrica, nós vamos utilizar a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então com a técnica R, você aprende a forma correta. Qual macete, qual bisu você deve utilizar. Então para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui uma propriedade, P de propriedade. Nós vamos utilizar uma propriedade da PG para três termos consecutivos. Então qual é o bisu? Qual é a malandragem aqui? Isso funciona, essa propriedade funciona para três termos consecutivos. O termo central ao quadrado é igual à média geométrica dos seus termos adjacentes. Isso daí você vai ver lá nos livros. Aqui no Matemática para Passar, o bisu é diferente. É a mesma coisa, vamos dizer assim, é a mesma coisa passada de uma forma diferente. Vamos lá. O termo central ao quadrado, ou seja, x menos 2 ao quadrado, é igual ao produto dos termos adjacentes, ou seja, o produto dos seus vizinhos. O termo central ao quadrado, essa propriedade é válida para uma PG de três termos consecutivos. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Simples assim. Em vez de falar média geométrica, eu prefiro falar dessa forma. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Então está aí a propriedade. Agora é a matemática básica. Deixa até eu sair daqui. Agora o couro come. Não chora não, bebê. x menos 2 ao quadrado É um produto notável. Como é que a gente resolve essa parada aí? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 4x mais o quadrado do segundo que vai dar 4. Isso é igual aí distribui. x ao quadrado mais 8x. Aí, continuando aqui a continha, pô, pô, pô vai ficar dentro de um lado o número do outro. Vai ficar menos 4x menos 8x é igual a menos 4. Menos 12 é igual a menos 4. x vai ser igual a 4 divididos por 12 porque menos com menos dá mais. simplificando aqui por 4 x vai ser igual a 1 terço. x vai ser igual a 1 terço. Legal. Já sei o valor do x. Agora, se eu tenho o valor do x com certeza eu consigo encontrar os elementos. se eu tenho o valor de x eu consigo encontrar aqui os elementos da minha sequência. Então, vamos lá. O primeiro elemento é o próprio x que é 1 terço. O segundo elemento vou até colocar aqui para ficar melhor. O primeiro elemento é o x que é 1 terço. O segundo elemento o segundo elemento é o x menos 2. Aí, como é que eu faço essa continha? Vai ser 1 terço menos 2. Matemática básica. vou aplicar aqui o método da borboleta. Multiplica embaixo. Deixa eu melhorar aqui. Eu tenho o toque. Multiplica embaixo. 3 vezes 1 3 e depois cruza. 1 vezes 1 1 3 vezes 2 6 1 menos 6 vai dar menos 5. Então, seria menos 5 terços. E o próximo seria x mais 8. x mais 8 ou seja, 1 terço mais 8. Então, quando não tem nada subtende-se que é 1. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa. multiplica embaixo. 3 vezes 1 é 3 e depois, cruza. 1 vezes 1 é 1 3 vezes 8 é 24. 1 mais 24 vai dar 25. Então, o terceiro elemento seria 25 terços. Então, olhando aqui a PG a sequência ficou muito claro que ele está multiplicando todo mundo por menos 5. A razão dessa PG é menos 5. quem é menos 5 terços? É o anterior vezes menos 5. Quem é 25 terços? É o anterior vezes menos 5. Então, ele está multiplicando ali constantemente por menos 5. Então, eu já sei que a razão dessa PG é quanto? Menos 5. Ah, Marcão, não tem essa visãozinha Thundercat roa além do alcance. Beleza. Você vai dividir um termo pelo outro. Mas, ali está muito claro que ele está multiplicando constantemente por menos 5. Então, eu já tenho tudo ali para analisar a questão. Eu já tenho tudo ali para analisar a questão e chegar no resultado. Ó, a sua razão será 1 terço? Não. Será menos 5. A sequência contém números inteiros? Não. Não contém números inteiros. O primeiro termo é negativo? Também não. É uma progressão aritmética crescente? Também não. O quarto termo da sequência é menos 125? Com certeza. Pode marcar o B da vitória. Vamos lá, conferindo. Como é que eu vou achar o próximo termo? é só eu pegar o anterior e multiplicar por menos 5. É assim que funciona. Pega o anterior e multiplica por menos 5. Então, 25 terços multiplicados por menos 5 vai dar menos 125 terços. Então, esse seria o quarto termo da minha sequência. Então, gabarito letra é... Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha como aqui é uma metamorfose ambulante. Já mudamos tudo. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa, o nosso diferencial. Estamos juntos. Você terá acesso ao suporte, tira dúvida ao aluno. E mais 5, é isso mesmo, 5 bônus exclusivos. Um e-book, 10 simulados. Bônus 3, a novidade, curso de exercícios de matemática da banca OACP. Bônus 4, curso de exercícios de português da banca OACP e um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Então, olha a quantidade de benefícios que você vai ter virando aluno do matemática para passar. Legal? Olha a quantidade de benefícios. E não só matemática, você está levando também um curso completo de língua portuguesa. Beleza? Quantos milhões? Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos, vai dar ali o valor do curso. Seu curso sairia por mais de mil reais. Realmente. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76 ou ou 3,27 eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. O valor ou 3,27 à vista. Tá? 3,27 à vista. 12 de 33,76 ou 3,27. Cuidado, hein? Isso aqui é um valor antigo. Deu trabalho. A gente mudar tudo isso. A gente está gravando o curso de exercícios de matemática. Então, tudo isso requer um trabalho, um gasto. Então, aproveite aí esse valor. Tá legal? Valor promocional, você pode pagar em até 12 vezes ou 3,27 no Pix. Qualquer dúvida, falar com a Suelen. Vou colocar aqui o númerozinho dela na tela para você entrar em contato. Tá bom? Aí você entra em contato com ela e ela vai te explicar com mais detalhes. Tá? 0,21 9,7,6,4,2 14,7,2 Tá? Suelen. Então, você fala com ela e ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Deixamos também todas essas informações aqui abaixo. Em algum lugar aqui abaixo na descrição do vídeo tem tudo isso para você. Beleza? Beleza?